Música Fala pessoal, beleza? Marcel Vianne aqui Eu estou aqui para continuar esse curso de batidas para o ukulele E dessa vez a gente vai falar do partido alto Que é um ritmo de samba bem legal Toda vez que você vê aquele samba bem animado O pessoal dançando pode ter certeza que isso daí é um partido alto, tá bom? E se você não pegou esse curso desde o começo Eu vou deixar a playlist aqui, o link da playlist completa aqui Para você fazer desde o começo Porque tem várias batidas legais aqui Só de samba, a gente já falou do samba rock Samba canção E também do samba reggae Que é bem legal, hoje do partido alto, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui tem o apoio do aplicativo Batidas para o ukulele Que te ensina várias e várias batidas legais no ukulele Ela já tem 46, se eu não me engano Tem muita coisa legal, vale a pena conferir O link para download tanto para iOS quanto Android Tá na descrição também, tá bom? Então a gente vai pensar aqui no ritmo de partido alto A gente vai usar duas pestanas para fazer ele Porque ele é um ritmo que tem muito abafamento, né? Ou seja, então tem hora que a gente vai tocar com a pestana apertada E tem hora que a gente vai afrouxar a pestana aqui Para poder tocar ela com o som mais percussivo, né? Então é só o som da batida do dedo mesmo, beleza? Então hora tocando, hora sem tocar Então a gente vai começar o seguinte, ó Esse ritmo precisa de um swingado legal aqui da mão Então tem que ser treinado com bastante calma Então aqui a gente vai tocar para baixo e para baixo apertado Depois você vai tocar para cima, para baixo aqui frouxo já Só para fazer o som da percussão Depois você toca para baixo apertado e para cima frouxo Então baixo, baixo, apertado Cima, baixo, frouxo Baixo, apertado E cima frouxo Treine isso um pouco Então fica assim, ó Baixo, baixo, apertado Cima, baixo, frouxo Baixo, apertado E cima, frouxo Treine isso daqui um pouco Então baixo, baixo, afrouxou Cima, baixo, apertou Baixo, afrouxou, cima Treina o movimento Quando você conseguir treinar o movimento ele tem que sonhar assim Beleza? De novo Treina isso um pouco Mais uma vez Treina isso daqui bastante Para poder ficar tranquilo E você fazer a primeira parte do ritmo Que inclusive quando você divide o ritmo Essa daqui seria a primeira parte do primeiro acorde E o resto que eu vou te ensinar no segundo acorde Daqui a pouco eu explico melhor isso Na segunda parte você vai tocar Baixo Baixo apertado Cima baixo frouxo Baixo apertado Cima frouxo Baixo apertado e cima frouxo Então ele é um pouquinho maior que a segunda parte Baixo baixo Afroxa Baixo cima Aperta Baixo Solta Cima Aperta Baixo Solta Cima Então treina isso daí um pouquinho também Como você fez a outra vez Essa parte aqui vai ter que soar com o ritmo assim Bem devagar De novo De novo De novo Depois que você fez isso tudo aqui Agora a gente vai juntar a parte 1 e a parte 2 Então fica assim Mais uma vez Mais uma Mais uma Depois que você treinar isso e conseguir assimilar A gente vai começar a mudar os acordes Eu vou usar dois acordes aqui O si menor com o sétimo E o fá sustenido Tá bom? Porque são dois acordes com pestão E fica facinho da gente treinar as abafadas aqui Beleza? Então você vai pensar aqui Si menor primeiro Depois o fá sustenido Dois acordes fáceis Pra facilitar a hora da gente abafar Porque tem pestana Então fica assim Começa a treinar isso Vai acelerando aos poucos Pra você assimilar E quando você precisar Dividir esse ritmo Ele normalmente divide do jeito que eu mostrei Primeira parte Depois segunda Eu vou dividir a batida aqui Então primeira Segunda Primeira Segunda Com esse ritmo aqui dá pra tocar Por exemplo Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa tão singela Vou botar uma faixa amarela Dá pra tocar também Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Outra que dá pra tocar Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você e eu Na sequência aqui Eu toquei faixa amarela Do Zeca Pagodinho Malandragem da um tempo Do Bezerra da Silva E por último aqui Eu e você sempre Do Jorge Aragão Tá bom? Inclusive Tem uma aula Com cinco sambas simplificados Que eu fiz aqui no canal Que eu uso A batida De partido alto Na segunda parte Da aula Eu acho que vocês vão gostar Vou deixar aqui no card E na descrição Essa aula Pra você ir lá E treinar essa batida Com umas músicas legais Inclusive aqui na descrição Tem vários links legais Umas playlists legais Uns cursos legais Tem o acesso do Telegram Aqui também Tem conteúdos exclusivos Lá pra vocês E também Tem o curso Vinícius Vivas Que vai do iniciante Avançado Então você que tá Querendo aprender O ukulele de verdade Esse curso aí Vai te ajudar muito Ele é um dos mestres Do ukulele do Brasil Então sem palavras Vai lá e confere Pra você ver Com seus próprios olhos Tá bom? E muito obrigado A quem chegou até aqui Eu quero saber Se você chegou até o final Comenta aí Partido alto Pra eu saber Que você chegou até aqui Tá bom? Muito obrigado por tudo Se inscreve no canal Deixa um like Tudo de bom e falou Tchau! Tchau!